Olá corações, tudo bom com vocês? Eu espero que estejam todos ótimos. Último vídeo que saiu aí, vocês viram, né gente? Que eu dei uma reforminha aqui na sala, pintei as paredes, né? Isso aqui é uma canaleta, gente, pra não cavar, né? É que o fio não ficar exposto, né? Ficou aí nessa canaleta. Pintei as paredes aqui, né? Neils, Nicole, eu pintei um pouquinho, mas foi mais Neils, né? Vocês viram aí, fizem uma reforma, ficou tudo ótimo, lavei. E a continuidade é que eu arrumei, né? As coisas, botei as coisas no lugar e vou montar a árvore de Natal e mostrar tudo aqui pra vocês, tá bom? Eu espero aí que vocês gostem do videozinho de hoje. Vamos aí montar a nossa árvore de Natal, porque, afinal de contas, né gente? Hoje já é de 19 de novembro e ainda não montei a minha árvore, né? Que tá guardada lá no guarda-roupa. Vamos aí montar comigo e ver como vai ficar aqui a sala toda arrumadinha. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aí eu coloquei ela aqui, gente. Olha como a parede ficou linda. Deu um destaque, né? Coloquei ela aqui. Olha como é que ela ficou. A minha árvore de Natal, gente. Não é tão grande, né? Eu comprei ela ano passado. Agora tornei montar, tá vendo? Aí coloquei aqui, né? Como é Natal, fotinha aqui. Deixa eu ver se pega. Fotinha aqui da família, né? Isso aqui foi tirado em um Natal aí, viu, gente? Não, foi numa virada de ano novo, né? Ó, e mãe com a família, as filhas, os netos. Falta filhos ainda aí, né? Mas tá quase todos. Aqui a fotinha, né? Minha mãe e eu. Minha irmã e meu irmão. Aí ficou assim. Aqui, gente, é a janela, né? A cortina. Eu tava com a cortina estampada antes de pintar. Aí depois que pintou, eu coloquei essa que eu tinha aí guardada, né? Aí ficou assim. Virando aqui, gente, eu coloquei o sofá, né? Virado pra lá. E ali, aquela parede. Lembra que tinha uma parede de uma cor única aqui? Ficou assim. Porque eu vou fazer uma transformação nessa parede aí muito em breve, viu, gente? Aqui nessa direção, você está vendo uma marca? Ali é um fio que tá ali. Como ele é branco, ele dá uma sumida aí, né? E aí, aqui é a perseverança, gente. Eu montando a árvore e ela querendo puxar o pisca-pisca. Aí, ficou assim, né? Mas eu vou fazer uma transformação. E quando eu fazer a transformação, eu vou gravar e mostrar pra vocês. E aí, ficou assim, né, gente? Olha, aqui eu coloquei essa poltrona, que é que minha mãe senta nela, né? Agora, ela não tá sentando no momento. Mas é aí que a gente... Que ela gosta de sentar pra assistir televisão. Então, eu coloquei ela aqui. E aqui, né? Ficou esse aparador com as fotos. Coisas que já tinha aqui, né, gente? Que eu arrumei. Esse espelho. E virando aqui, vocês terão uma visão total da sala, né? Gente, no vídeo, a gente tava aqui na estante gravando. Eu mostrei pra mãe, né? Que ela tá ali deitada. E aí, eu falei assim, que nem parece nossa casa. Olha, ficou linda, linda, linda. Falta colocar um tapetezinho aqui, gente. Mas a gente tem evitado usar tapete, porque anda com a cadeira de rodas. E aí, eu guardei o tapetinho daí, né? Tinha um tapetinho pequeno, né? Não é grandão, não. Mas ficava bonitinho aí. E ficou assim, né? Espero aí, corações, que vocês tenham gostado do meu vídeo montando árvore de Natal. E que inspire vocês aí também, né? A montar uma árvorezinha de vocês. Talvez não tenha uma árvorezinha. Eu passei muitos anos, gente, sem árvore. Só botando pisca-pisca. Compre um pisca-piscazinho, coloque aí. E sinalize que o Natal chegou. Que o final de ano chegou. Agradeça a Deus por tudo, né? Que vale muito a pena a gente agradecer pela vida, né? Só de estarmos vivos já é uma gratidão maravilhosa, né? Então, vamos encerrar o nosso vídeo aqui com essa imagem da minha árvore de Natal. Boas festas pra todos vocês. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!